Final de semana em Santa Catarina, Bruno Formiga. Como é que você sabe, irmão? Tudo bem? Formiga é comentarista, um dos melhores, não estou jogando confete, não preciso disso, no esporte interativo. Formiga, Londrina Esporte Clube, você tem um carinho, a gente sabe. Tem um uniforme, inclusive, já fui presenteado. E aí, o que você acha? Sobe essa vez? Está batendo na trave, já está segurando a barra faz tempo. A organização para subir tem o esquema, é sempre estar competindo, porque é uma hora belisca, competir na parte de cima. Isso o Londrina já consegue, não compete na parte de baixo. E aí, com o tropeço dos outros, dá para ir, mas o campeonato ainda está ali na metade. Então, gente, você tem o Fortaleza sobrando e outros concorrentes, mas acho que o Londrina está no par. O que define é os últimos oito jogos, como o Guardiola já fala ali. Você perde campeonato nos primeiros oito e ganha nos últimos oito. Então, é ali, mais ou menos, que a coisa vai se definir. Você tem que criar uma gordura para estar brigando entre os seis e sete e, na reta final, tentar dar um sprint e contar com o tropeço dos outros. Dez rodadas até agora. O que dá para avaliar sobre esse Marquinho Santos, esse time Safira agora também, o Paulo Henrique é o Paulão. O Carlão saiu com a leitadeira, foi para o esporte, o José Rafael também mandou a live. Você tem uma boa time. Você não tem a mesma dinâmica, mas tem a mesma segurança, o pragmatismo, mas a objetividade. Você tem o Fortaleza em outro nível, em termos de construção, que eu adimo para o meu melhor jogador da Cerebrinha até hoje, ou até aqui, em termos de assistência, gol, de participação. Você tem outras equipes que são muito organizadas, compactas e que vão burocráticas, mas vão de formas pragmáticas. E acho que o Londrina está no bolo, mas é aqui. É manter a gordura até a reta final. Quando você chegar nas últimas oito rodadas para dar um sprint, e aí o Fatocasa vai fazer muita diferença. E aí o Fatocasa faz a diferença, o Londrina tem coisas que outras equipes deixam dolejando. Subiu de produção sabe quantas? Quando chegou o Felipe Márcio. O que você tem para falar sobre esse menino aí que explodiu no remo? Explodiu no remo. Teve ótimos momentos lá. Eu lembro que eu fiz vários jogos do Felipe lá atrás. Foi ganhando minutos, foi ganhando minutos. E é a prova de que tinha gente olhando para ele. Tanto que chega para dar dinamismo, para dar consistência. E para não ser como era no remo em alguns momentos, um cara só para segundo tempo, como ele foi. Acho que agora está em um outro patamar na carreira dele. Tomás estreou contra o Figueirense e deve jogar também agora contra o Juventude, contra o Goiás. Tomás, ex-Santa. Revelado pelo Flamengo. Ex-Santa. Teve ótimos momentos no Santa no meio-campo. O problema, muitas vezes, santa e esporte é consistência vítima. O Tomás tem 15, 20 minutos muito bons e depois some. Se ele conseguir ter os mesmos 20 minutos durante o jogo todo, ou seja, intensidade, o Tomás tem muito a acrescentar. O problema do Tomás, por onde passou, foi questão de intensidade. De ele ser muito bom ou quando entrava no segundo tempo ou num primeiro tempo e não conseguir manter a consistência. Agora, visão de jogo, para variar a bola nos laterais, para manter a posse no meio, isso ele sabe fazer. Acho que está em um nível até acima do que a gente tem na Série B. O problema é, repito, ter intensidade, que é algo que se cobra do Pedrinho, de ter ritmo o tempo inteiro no mesmo patamar. Se o Tomás entregar isso no Londrina, coisa que ele fez no início no Santo, depois conseguiu fazer em alguns momentos no esporte, tanto que não foi titular absoluto em lugar nenhum. Bom, o Germano a gente sabe que dispensa os comentários. Aí agora tem o Thiago Ribeiro, que chegou. O Dagoberto estreou, fez gol, machucou, mas está aí também no grupo. E o Keyes, o professor não viu de ataque bem, os três, 100%. Thiago Ribeiro, o Keyes e o Dagoberto? O problema é saber o sem bola, né? Se vai funcionar o momento de retorno, a transição defensiva, se o Keyes não vai fazer, se o Dagoberto vai fazer. O Dago chegou dizendo que é meia. Pois é, o problema é o momento sem bola, você tem que dar o combate. Se você olha, por exemplo, que o Flamengo hoje líder na Série A, você tem o Diego dando combate, o Everton dando combate, todo mundo voltando para o Quetá, que hoje funciona como um segundo homem, ou seja, preenchimento de campo. Tem que ver se esses caras vão conseguir preencher campo. Elenco, para primeiro e segundo tempo, o Londrina tem. A questão é saber se vai estar todo mundo bem o tempo inteiro e até o fim. Bruno, e qual a opinião que você não tem o direito de ter do Londrina? Ih, cara, que não vai brigar para subir. É, boa. Do Jardel você gosta bastante também, o volante que vem do Novo Angulo. Gosto, porque tem qualidade de passe. Apesar de ser um cara de muita marcação, é um cara que pode funcionar como primeiro ou segundo homem. Ou seja, preenche meio. Aquela história, preenchimento de meio. Hoje é onde se ganha e perde jogo. Só bem Londrina, Fortaleza e mais dois. Pode combinar, senhor. Tá bom? E agora para fechar, a Champions League continua, né? Ainda não saiu o resultado. A promessa de abrir o Velox agora no início de junho. E a gente está esperando e torcendo. Mas de fato não tem nenhuma informação. Série C, o que tem lá? Não, a Série C continua. A Série C, a Copa do Nordeste, a partilha, a Copa do Mundo, Nations League. Nations League são os amistosos e os jogos de classificação de todas as seleções europeias até a Copa do Mundo. Ou seja, 2021 e 2022. Esse ciclo inteiro de seleções europeias é nosso. Menos é a Eurocopa. Mas a classificação para erro, a classificação para a Copa e todos os amistosos são do esporte interativo. Esse é o Bruno Formiga que jogou bola. Foi profissional para um jogo. Tenho tatuado o Bid. Um jogo, não, porque eu joguei sete quase. Passei 45 dias na terceira divisão. Tá certo, obrigado. Tem que respeitar esse cara aqui. É fera. Valeu. Valeu.